É isso aí família, uma e meia da manhã e os muros do Allianz Parque, do clube, da Sociedade Esportiva Palmeiras vão dormir com protestos. Então nós temos ali, elenco vagabundo, a palavra, temos uma frase, salário de G4, futebol de Z4, Maurício, banana, Abel, seu vizinho tem razão, honre sua palavra e diretoria omissa. Esse foi o protesto que fez a torcida do Palmeiras nesta noite de sábado pra domingo, de madrugada, né? Falei no pós-jogo diretamente lá do Allianz, a torcida deu show hoje, mesmo com 8 mil pagantes ali, menos de 30% da capacidade do estádio, apoiamos 90 minutos sem parar. Teve duas pequenas vaias que veio do torcedor no geral, insatisfeito com atuações como a de Danilo Barbosa e de Kusevich ao serem substituídos. 100% de apoio durante os 90 minutos. Falarei em um vídeo amanhã, no domingo, ao longo do dia do domingo, sobre o que Abel achou sobre esses protestos. Achei muito bacana a coletiva dele, só que eu quero falar sobre o protesto de agora que a torcida do Palmeiras acabou de fazer e a torcida fez a sua parte. Apoiou 90 minutos, deu todo o apoio possível, mesmo perdendo de 3 a 0, mesmo perdendo de 3 a 0, foi apoio incondicional. E esses 3 que foram criticados, seja após a partida, que foi o caso do Abel Ferreira, dos jogadores e da diretoria, os 3 merecem críticas. Uns um pouco mais, outros um pouco menos, tudo bem, mas os 3 merecem críticas. O elenco, que é um elenco acomodado, que precisa sim ser cobrado. O técnico, que está me metendo louco em várias escalações e parece que o time não é treinado. E a diretoria, que está prestes a finalizar a sua gestão, graças a Deus. Ninguém aguenta mais essa diretoria. É uma diretoria que disse que cumpriu o seu mandato alguns meses atrás. E não é assim que funciona. Repito, todos têm que ser cobrados. Uns um pouco menos, outros um pouco mais. Ah, Fabinho, mas aí a culpa é dos jogadores? A culpa é do Abel? A culpa é da diretoria? É de todo mundo. Uns um pouco menos, outros um pouco mais. Chega de passar a mão na cabeça de técnico. Chega de passar a mão na cabeça de jogador. Chega de passar a mão na cabeça de cartola. Todo mundo merece ser cobrado. Ah, mas nós estamos na final da Libertadores. E se a gente for campeão? Se a gente for campeão, a gente pede desculpa para todo mundo. A gente abraça todo mundo. A gente comemora mais um título. Mas por enquanto, a gente não é campeão. A gente tem uma final somente no dia 27 de novembro. E o que eu falei no pós-jogo é o que eu vou falar até a final. Haja paciência para esperar dia 27 de novembro. A gente tem que ser justo. Criticar quando tiver que criticar. Elogiar quando tiver que elogiar. E hoje só merecem críticas. Não é fora Abel, fora fulano, fora ciclano. São críticas justas. Entenderam? E por último, eu quero falar sobre o Luiz Adriano. Só para eu ir dormir em paz. O Luiz Adriano, não satisfeito com a péssima fase dele. Com a tiração com a cara que ele está fazendo com a torcida do Palmeiras. Ele discutiu com o torcedor. Ele não gostou de ser cobrado por um torcedor. Ele discutiu com esse torcedor. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque eu não aguento mais ver a cara do Luiz Adriano. Eu não aguento mais ver a cara do Deverson. Entre outros jogadores que eu não aguento mais ver vestindo a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. A camisa que a gente paga muito caro para vestir com muito orgulho. Porque é sempre pelo pé no peito. É sempre pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Nunca por jogador, por diretor, por técnico. É sempre pela camisa. Mas a gente se mata para comprar uma camisa do Palmeiras. E tem gente que recebe para vestir essa camisa e só desonra a cada momento. Luiz Adriano, você discutiu com o torcedor que é o maior patrimônio do clube. Você devia escutar de cabeça baixa, colocar o rabinho entre as pernas e vazar do meu Palmeiras. Não só você, como o Deverson e diversos outros aí. Eu vou ver. Obrigado.